Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal TV Católica Oficial. Desde já, se inscreva no nosso canal. O santo de hoje, dia 1º de novembro, solenidade de todos os santos de Deus. Solenidade e origens, a solenidade de todos os santos de Deus é chamada por alguns de Páscoa de outono. É celebrada pela igreja que, mais uma vez, não olha para si mesmo, mas olha para o céu. E lhe expire. De fato, a santidade é um caminho para o qual todos somos chamados a trilhar sobre os exemplos desses nossos irmãos mais velhos. Que nos são propostos como modelos porque aceitaram ser encontrados por Jesus rumo. Ao qual se encaminharam com confiança com seus desejos, fraquezas e sofrimentos. Todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados a plenitude da vida cristã e a perfeição da caridade. Todos são chamados a santidade. Deveis ser perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeitos. Mateus capítulo 5 versículo 48 Raízes antigas A solenidade tem raízes antigas no século 4 Começou a celebração dos matrizes comuns para as diferentes igrejas. Os primeiros sinais desta celebração foram encontrados em Antioquia no domingo após o dia de Pentecostes Sobre a qual já falava São João Crisótomo Difusão da festa entre os séculos 18 E século 9 Século 8 e século 9 Século 8 e século 9 Esta festa Começou a difundir-se também na Europa e em Roma De modo particular no século 9 Ali O Papa Gregório III 731 741 Quis que esta festa fosse comemorada no dia 1º de novembro A data foi escolhida porque concidia com a consagração de uma capela Na Basílica de São Pedro Dedicada às relíquias dos santos apóstolos Dos santos matres e confessores E de todos os justos Que chegaram a perfeição e destacaram em paz no mundo inteiro Na época de Carlos Magno Esta festa já era muito conhecida como ocasião para a igreja que vagueia e sofre na terra Mas que olhar para o céu onde estão os seus irmãos mais gloriosos E a festa da esperança que nos recorda o objetivo da nossa vida Uma memória litúrgica A memória litúrgica A memória litúrgica Dedica um dia especial a todos aqueles que se uniram com Cristo em sua glória Eles não nos são indicados apenas como arquetipos Que invocado também como protetores das nossas nações Todos os santos são os filhos de Deus Que atingiram a meta da salvação Eles vivem Na eternidade aquela condição de bem-aventurança Expressa por Jesus no discurso da montanha Narra no Evangelho de Mateus capítulo 5 Versículo 1 ao 12 Companheiros na íntima Intima Companheiros na imitação de Cristo Os santos são aqueles que nos acompanham Nos nossos percursos e imitação de Jesus Eles nos levam a ser pedra angular Na construção do reino de Deus Neste dia a mãe Igreja Faz este apelo a todos nós Seus filhos O apelo A plenitude Da vida cristã E a perfeição A perfeição A caridade Se dirige A todos os fiéis cristãos A perfeição cristã Só tem um limite Ser ilimitada Um interesse Um interesse humano Sendo assim Nós passamos a compreender O início do semão Do abade São benado Para que louvar os santos Para que glorificá-los Para que Enfim Está solenidade Que lhe importam As horas Terrenas E eles Que Segundo A promessa Do filho O pai Celeste Glorifica Os santos Não precisam De Nossas Homenagens Não há dúvida Algumas Se venerávamos Os santos É Interesses E Nossos É Nosso É Nosso Não Deles Convite Para Olhar Para O Alto A igreja Nos Convida A Contemplarmos A Nossos Heróis Da fé Esperança E caridade E um Convite A Olhamos Para o Alto Pois Este Mundo Escrurecido Pelo Pecado Lhes Brilham No céu Com a Luz Do triunfo E Esperança Daquele Que Viveram E morreram Em Cristo Por Cristo Com Cristo Formado Uma Constelação Com São João Havia Dito Era Um Imensa Multidão Que Ninguém Poderia Contar De Fá De todas As nações Tipos Povos Tribos Povos E Línguas Atos Apóstolos 7 E 9 Somos Chamados Imitar O Exemplo Da Santidade Sinal Do Espírito Santo Todos Esses Compatentes De Deus Merecem Nossa Imitação Pois Foram Adolescentes Jovens Homens E Casados Mães De Famílias Operários Empregados E Patrões Sacerdotes Pobres Mitigos Profissionais Militares Ou Religiosos Que se Tornaram Um só Tornaram Um sinal De Que O Espírito Santo Pode Fazer Um Ser Humano Que se Decide A Viver O Evangelho Atuado Na Igreja E Na Sociedade Modelo Para Os Fiéis Portanto A Vida Desses Modelos Acabaram Virando Proposta Para Nós Uma Uma Vez Que Passaram Fome Apelos Canais Perseguiam Alegrias Situações De Pecado Profundos Arrependimentos Sede Doenças Sofrimentos Por Calúnia Ódio Falta De Amor E Injustiças Esses Constituí O Continuando Dos Seguidores De Cristo Que Enfrentaram Os Embates Da Vida Sem Pender O Industiasmo Pela Pátria Diminitiva Pois Não Só Mais Estrangeiros Nem Migrantes Sois Considados Dos Santos Sois Da Família De Deus Efésios 2 19 Oração Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Jesus Que o mundo Salvastes Dos Que Redimistes Cuidais E Vos Mãe Santa De Deus Por Nós A Deus Suplicai Os Coros De De Todos Os Anjos Patriarcal Religião Profetas De Tantos Méritos Pedir Por Por Nós O Perdão O Preocussor De Moisés O Hostinari Dos Céus Com Os Apóstolos Todos Que 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 Os Laços Dos Rei Reios Mas dos Reuns Reuns Santa Assembleia Dos Matres Vos Convensores Pastores Virgens Prudentes E Castas Rogai Por Nós Pecadores Que Os Monges Peçam Por Nós E Todos Os Que O Céu Habitam A Vida Eterna Consegui Consigam Os Que Na Terra Militam Militam Horra A E Louvou Tributemos Ao Pai E ao Filho Também Com Seu Amor Sou Com Seu Amor E com Seu Deus Por Todo O Sempre Amém Minha Oração Na Solenidade De Todos Os Santos Recordamos Que É Possível Ser Santo Recordamos Que É Possível Contar Com A Sua Oração Intercessão Por Isso Pedimos A Graça De Precisamos No Tempo Presente A Confessão Dos Pecadores Da Nossa Família E Amigos Amém Todos Os Santos De Deus Rogai Por Nós E Não Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Reze Por mim Não esqueça de rezar Por Todos Meus Irmãos e Mães Eu agradeço a todos Compartilhe com as pessoas que precisam ser compartilhado Que Deus te abençoe Amém Tchau Tchau